Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Há muito tempo atrás, quando eu tinha um blog, me fala se está dando para ouvir. Quando eu tinha um blog, formou-se um grupo de amigos e a gente sempre se comunicava pelo blog. Isso faz mil anos. Depois que acabou o blog, esse grupo continuou, mas agora pelo WhatsApp. E aí, os elos saudáveis desta corrente, que acabou virando um grande grupo de amigas, combinou de se encontrar hoje aqui em São Paulo e amanhã fazer uma surpresa para mim e me encontrar de surpresa num parque. Acontece que eu descobri, porque eu não sou boba nem nada, e eu resolvi fazer uma surpresa para elas aqui no hotel em São Paulo. Elas estão aqui no quarto, não sabem que eu vou chegar e eu vou dar uma sim de Gugu. É Gugu que faz isso? Gugu, que chega lá. Quem está me ajudando? Ceci e Isa. E eu estou falando baixinho, porque minha voz é aquela coisa que todo mundo ouve. Olha o barulho delas, pera aí. Elas estão no hotel aqui em São Paulo. Puxa, pera, 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 pera. Elas não desconfiam que eu estou aqui, eu vou bater. Qual é a senha? Mentira que vocês estão me vendo no Facebook! Mentira que vocês estão me acordando! Ah, não acredito! Tem alguém de pijama? Mare, grava a Mare! Era para ser surpresa, mas por que vocês estão... Ai, meu Deus! Oi, Deus! Lu Arquete, minha amiga, de muito tempo. Gente, que cachos! Gente, que linda! Ai, eu estou tremendo! Oi, maravilhosa! Oi, que tremendo! Sinte, você já veio de guerra! Tudo bem, Deusa! Olha, ela queria me beijar na boca! Oi, maravilhosa! Eu não acredito! Gente, dei oi para todo mundo, para você não! Oi, Railma! Pera aí! Railma veio de onde? Recife! Recife! Oi, veio de Recife! Recife, eu não Recife! Lúcia, veio de onde? Mequildade, Minas! Cataguases! De onde? Cataguases! Cataguases! Júlia é daqui mesmo! Isa veio de Minas, BH! Você veio de onde? Pará, meu amor! Gente, ela veio do Pará! Eu estou tremendo de você! Mas, pera lá! Por que vocês estão conectadas? Porque apareceu, Regina, ouvindo! Mas vocês ficam no Facebook o dia inteiro? Ah! A gente pegou a notificação! Porque você está online, eu acho que... Então, vocês viram tudo eu pagar mico? Fala lá, baixinho! Olha! Olha! Olha como é laçada! Só viu a parte do segredo! Gente, olha, vou deixar eu dar um oi para quem está! Sérgio, César, muito obrigada! Maicon, Emanuel, Marques... Vocês entenderam? Elas iam fazer a surpresa para mim amanhã... Mas aí eu falei, não! Eu vou lá fazer a surpresa para elas hoje! Gente, e está chovendo! Gente, está tudo combinado! Não, eu vou contar! Vamos contar! Eu vou fazer assim, olha! Ela me ensinou! Aqui com todo mundo! Ai, essa luz está me deixando feia aqui com a Marta! Eu falei, eu não falei! Está todo mundo em quadro! Está todo mundo em quadro! O que aconteceu foi o seguinte! Amanhã... Eu sou voluntária numa instituição chamada Chefes Especiais! Que são crianças com síndrome de Down! E que aprendem a cozinhar! E amanhã vai ter um evento com eles! Que eu já tinha me comprometido! E tinha toda uma história da Cid! Que a gente ia gravar para o canal! E eu falei, desmarca essa gravação! Não, não pode! A Cid se viu tão encurralada, né? Porque a galera toda ia estar no parque e não ia aparecer! Não posso ser a Cid! Ui, perdão! A Cid! É a Tupala! É amor, é amor, é amor! Marida, né, gente? Marida! Ai, eu vou ficar cansada de segurar! Ah, eu seguro! Não, tem que aparecer todo mundo! Ah, então tá! Não precisa, só para o Cid! Só para o Cid! Eu tenho um palco de sal! Leleco Costa, beijo para você! Telma, beijo! Gleide, beijo! Emanuel, Cid maravilhosa! Obrigada! Glauber, um beijo! Mas o seguinte, põe aqui que está... Ai, aparece todo mundo! Carol! Ai, a Carol Semino! É! A Carol Semino! Carol, que pena que você não está aqui, linda! Mas é o seguinte, elas são amigas entre elas! Não é que elas vieram para me ver! Elas são amigas entre elas e aproveitaram no combo, falaram, vamos me encontrar com a Regina! Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que aconteceu! Me enquadra, Cid! Por favor! Me enquadrada já, já! Você rola! É, vai! Mandar beijo para as pessoas! Vitor Neto, Raquel, Arteiro Artes, manda beijo para você! Mandado! Valdemira, beijo! Janaína, beijos! Muito obrigada! Gatona, ela falou! Marta, tudo bem, Deusa? Emmanuel Marques! Então, Mano Marques, mas é que elas que se organizaram entre elas, entendeu? Eu só atravessei o samba! Janaína, beijos! Mas tudo isso tem um porquê, né? Terça-feira que vem, 10 horas da noite, vai ser a primeira live no canal! Oi, Carol! Oi, Carol! 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 Carol, aqui! Glauper, amo seus comentários, estou de olho em você, viu? Janaína Ramos, beijos! Lucas Martins, beijos! Durval Pimentel, oi! Durval, tudo bem? Gleide, você e a Cid são gêmeas! Nossa, quem sabe? Separadas no nascimento, dizem! 15 anos de diferença! Pra menos, né? No meu caso! A Cid é um pouquinho mais velha, esses 10 anos mais velha, mas tudo bem! Elaine, Cristina, beijos! Oi, olha lá, Carol, mandando beijo pra todo mundo! Fernando, você é uma querida, Regina, muito seu fã, muito obrigada! Gente, falando em Fernando, e o Fernando Escurião? Gente, babado, Fernando! Aí, Fernando Escurião! Fernando, muito obrigada, me enquadra, Cid! Muito obrigada! Eu sou o menino que vai trachar, né? Esse menino, você vai ser o tripé! Então, que beijo pra você também! Oi, Jessi Maia, beijos! Rosângela Viana chegou, seja muito bem-vinda! Terça, Arteiro, terça-feira que vem, 10 horas da noite, live no YouTube! Vai ser a primeira live no canal, então, assim, vai escalar pra sempre! Igual ficam os vídeos do Prazer Eu Sou e do Repensando, vai ser essa live do canal! E o Fernando Escurião elogiou o canal, falou do Repensando no snap dele, aí eu fui entrar no canal dele, assim, já sou fã! Não, fofão, super fofo! Quem é o fofo? Lucas Martins? Esse Fernando Escurião! É, porque ele elogiou super, muito engraçado, que ele falou, ai, será que eu tô ficando velho? Porque eu me emocionei! Não, não tá ficando velho, é assim mesmo! Lucas, beijos! Michael, lindas as meninas, né? Valdemira, eu queria que todo mundo estivesse aqui! Fui esquecida, Patrícia Ragazanetti! Não, você não foi esquecida! Jamais! Tempo algum! Elane, galera animada! Galera animada agora, imagina depois que acabar a live e começar os virinites! A Isa fotografando, ai, que delícia! Oi, Leandro, tudo bem? Marta Coelho, que turma é essa? Olha, é uma turma de muito tempo, uma turma, assim, de muito tempo, que se formou na época que eu tinha o blog, aí todo mundo ficou amigo, acabou o blog, elas fizeram um grupo no zap zap, se falam pelo zap zap, e aí, final de ano, combinaram de se encontrar. Muito legal, né? Lucas, o que que ele falou? Muito legal! Repensando me emociona, muito obrigada! Ouço, indo para o trabalho, olha o Lucas! Gilmar, oi, tudo bem? Ui! Que energia boa! A energia é maravilhosa sempre! Ricardo Pratos, casa comigo, depende de outros! Ô, 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 Pato! Dá uma segurada! Agora, não mexe com quem tá querendo! Olha aí de mão, aqui, ó! Não, não, por que não? Você viu? Me tirou de quadro e me falou pra dar uma segurada! Não, não, não! Imagina, batalhei pra isso, gente! É, vou dar festa no hotel? Não sei, Patrícia, eu tô achando que elas já fizeram outra coisa! Olha, Maicon, obrigada! Ele divulga o Repensando! Regina, me manda os parabéns! Meu aniversário! Renato, Rabele! Eu canto a parabéns! Parabéns pra você, nessa nada querida! Minhas felizes de tarde, muitos anos de vida! Parabéns! Boa aniversariante! Boa aniversariante! Não bebemos nada até agora, é só amor mesmo! Vai lá! Amo, Regina Valpato, muito obrigada! Felipe, França, Durval, gostou, né, bem? Mano, fala pra Cid, olha o WhatsApp dela. Você tem o WhatsApp do Mano Marcos? Gente, é assim! Ele que me tem, eu sou fácil de tomar promoção. As pessoas vão se encontrando assim. Rosângela Viana, ai, recasa, vai! Já casei muitas vezes na vida. Não é encontro de fãs, viu, Togo? Elas marcaram, queriam fazer uma surpresa pra mim. Ricardo Pratos, é o aniversariante. Pronto, comemorado, né? Perdão. O que é isso? Quais são... Que é de aminiano. Lucas, quais são os virinites de hoje? Olha, o teor alcoólico é alto. Tô berrando a vida. O preço é baixo. Catuaba, apenas. Cid não é o teto, deusa. É aqui pra gente. Desculpa, desculpa. Isso. Você demitida, Deus. Beijo. Andria, Andria, minha amiga que tá em Dubai. Leva a gente pra ir, Andria. Rica! Vida, amiga. Vida, amiga. Vida, maravilhosa. Quando vai rolar uma festa no canal, não sei, Robert, mas tá demorando, né? Felipe, você que arrasa, meu amor. Que turma é essa? Então, Marta, eu já te falei. É uma turma que você trouxe formada na época do blog. Aí acabou o blog, os elos saudáveis se mantiveram e formaram um grupo no elos zap zap. E aí elas terminaram de se encontrar e eu entrei, assim, de sola. Capaca, noite de sexta delas. É, eu queria ver, pra aproveitar. É, 51. Só vai dar 51. A Rosângela fica falando. Eu os anjo posso. Cadê a jurupinha que a bebê ia trazer? Carol, amigas, muito feliz que no fim deu tudo certo, porque Carol foi um babado, né? Carol, tá aqui, ó, nosso coração. Já que é pra tombar, tombamos. Acho que uma turma é dessa, Lucas. Se não for pra causar, a gente nem vai. Andria finíssima. Não, e vocês não sabem o que aconteceu? Gente, essa foi a melhor de todas. Não vou tomar o tempo de ninguém, mas a gente tava ali embaixo no carro. Quem que passa do lado? Cid. E aí, tipo, psss, psss. Volta ela, volta ela com mais duas pessoas, mas elas passaram do lado. Encostando a bolsa no vidro do carro. Elas duas. Agarrei a Ceci e falei, Ceci, fica aqui. Foi isso? Chegou a Luz. Chegou a Luz. Você tava acompanhando? Eu não, não tava acompanhando nada. Não tá sabendo. Olha lá. Se você está ao vivo. Se você está ao vivo. Na nossa live. Não, a gente tá ao vivo. Acabou de chegar de viagem. Lu, olha pra câmera. Que Lu. Lu, 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 Lu. Oi, Vivian. Tô de olho em vocês, Sofia. Muito obrigada. Viviane, seja bem-vinda. Uma turma boa, super animada, que veio aqui pra São Paulo. O bagunço é boa. Manda beijo com as suas lindas. Sou de Itacoaquecetuba. Beijos aí. Paulo Henrique, que festa gostosa. A festa não começou. A festa ainda não começou. Socorro, Regina. A política tá uma loucura. Tá mesmo. Achei que era a política. Tá mesmo. Eu já falei, mas eu não sei. Daniel, tá mesmo. Eu pago uma diária só e 14 pessoas. Eu não falei, mas eu não sei a polícia. Temos muitos assuntos, mas essa live é pra falar... A gente, você sabe, né? Não, para. Não vai nada. Não vai com isso. Isso tudo é pra lembrar que nós temos uma live marcada terça-feira que vem, 10 horas da noite no YouTube. Vai ser o primeiro vídeo ao vivo, a primeira live do canal. E eu quero a presença de todos vocês, porque eu acho que vai ser muito gostoso poder conversar com quem tá do outro lado e deixar esse vídeo ali fixo no canal. Diga alguma coisa, Cecília? Digo. Gente, esse vídeo da próxima semana será maravilhoso. É um jeitinho que a gente encontrou de tentar aproximar até as pessoas que estão longe do canal. E a gente é isso, né? Já contamos quem é a Regina, já contamos quem é a equipe. Faltam só vocês. Então a gente quer conhecer mais vocês. A interação é bem legal lá também, assim como é a live aqui no YouTube. Opa! No Face. No Face. Então, por favor, estejam lá. Eu vou tá lá, a Regina vai tá lá pra gente conversar, assim, uns 45 minutos, uma hora, duas, não sei. O tempo criou lá. Alguém mandou um beijo de Manaus, alguém perguntou se são casadas. Amiga, sim. Sim. Ainda não. Meses de casamento, não, mentira. Não, só amiga mesmo, porque a gente gosta de outras coisas que a gente não vai falar aqui na minha discussão. Bom, Denira, beijos pra vocês. Então, olha, beijo pra todo mundo, um bom final de semana, boa sexta-feira. Esse vídeo da próxima semana vai ser sobre o quê? Tem algum tema? Ó, a proposta é conversar com você que é inscrito. Se você quiser sugerir algum tema, fica à vontade. Em princípio era despedir, porque foi um ano muito difícil por um lado, mas muito legal por outro. Então, Recife te ama, Renato Rabelo. Recife tem um representante aqui, você sabe, não é uma ou não? Duas. Duas. Sabe? Só uma gente linda. Beijos pra Jundiaí, Glade, beijos pra você também. Então, é o seguinte, pessoal, muito obrigada, bom final de semana, boa sexta-feira e terça-feira. Todo mundo junto, porque tem que ser uma live bem legal, tá bom? E sejam todos juntos. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!